Onde a gente tá? Na minha pizzaria favorita, Florença. Nessa delícia. Que mesa linda. Não é? É tudo que eu adoro. Comida. Comida de verdade. Mas não é só porque é comida, porque são as pizzas que eu adoro. Essa de rúcula, toda vez eu peço, porque eu amo essa pizza de rúcula. É uma pizza de mussarela, e a rúcula fresca por cima, e alho frito. Nossa, é bem fresquinha, ela vem crocante, né? Muito boa. Agora, eu acho que essa você ainda não provou, Grae. A parisiense. Domingo. Verdade. Eu não sabia. Fazia tempo que eu tava com vontade de comer ela, aí domingo eu vim com Doroteia. E a gente pediu a parisiense. Doroteia. Viu? Essa pizza é peito de peru, champignon Paris, cebola, azeitonas verdes, e uma camada de mussarela derretida por cima. Deliciosa. Parisiense. Muito boa. E essa surpresa aqui, qual será? Dona Gra? Essa aí, a gente experimentou. Já experimentou? Eu já. Vê. Meu braço já tá sujo, ó. Porque eu comi. Sim. A Siciliana, mini calzone. Ó. Quantidade de quesos, gente. É inacreditável. É inacreditável. É a laicra, né? Muito bom. Hoje nós estamos aqui com uma nostalgia. Ela veio falar que a gente é da época do Chacrinha. Eu falei, a gente não sou por você. Eu não sou. O máximo que eu posso ser é daquelas menininhas que ficavam assim, ó, no telefone pra ligar. Não pode perder tempo. A gente falou isso por quê? Porque eu fiz um store e falei que podia começar a pedir a partir de agora. E eu fui fazer assim, ligue. E ela fez assim. Eu falei, isso aí é a Chacrinha. Mas não é. Eu tenho 30 anos na minha época. Isso mesmo. Vale. Agora, então, voltando aos nossos mini calzones, esse é o Siciliano, que é com escarola, calabresa e cebola. Super e muito, muito, muito queijo. E aqui nós temos, ó, o campeãozão, né? É um calzone grande com uma casquinha super crocante. É que a gente remontou pra tirar foto, sabe? Não, eu também já peguei. Ó, a crocância deste calzone e a quantidade de recheio, né? Não, é fantástico. Então, vocês vão estar vendo aí na filmagem a quantidade de recheio maravilhoso. E esse é de presunto, queijo e catupiry. Então, venham para a Florença enquanto elas amorem. Podem vir, mas também podem pedir em casa. Porque às vezes você tá assistindo a gente aí à noite, depois das seis, você pode tá entrando em contato que eles entregam na sua casa, se você preferir, né? Exatamente. Enquanto eu como, você termina, tá? Tá bom. Então, liguem pra Florença, número 3433-6485. 3433-4291. 3301-8998. Estamos no iFood ou venham aqui, Rua José Pinto de Almeida, número 485. Salão climatizado e o nosso amor espera por vocês.